Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho de notificação para você ficar atento aos próximos vídeos. Vamos precisar de 1 xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de café de fermento químico. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 3 colheres de sopa de açúcar, raspa de uma laranja, suco de meia de laranja. Vamos acrescentar o nosso fermento, todos os ingredientes juntos. O açúcar e a raspa de laranja, vamos misturar bem. Vamos acrescentar o suco. Olha o ponto da nossa massa, gente. Simplesmente maravilhoso. A laranja que eu usei é grande, tá? Se vocês for utilizar a média, vocês usam a completa. Na forma eu coloquei o papel manteiga, tá? Vamos precisar de açúcar e amido de milho. E sempre vocês passam a margarina na manteiga ou o óleo, tá? Faz isso, vamos pegar pequenos pedaços e vamos fazer uma bolinha. Vamos passar no açúcar e passamos no amido de milho. Simplesmente isso. Vamos levar no forno do zespial aproximadamente 10, 15 minutos. Olha isso, gente. Fica super fofinho, fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.